Reportagens especiais. Oferecimento GigaLink. Esqueça os megas. Viva Giga! Rua, casas e tudo que um vilarejo tem direito. Mas esse lugar aqui em Búzios tem uma preocupação especial com o meio ambiente. O Caravelas caminha passos largos para se consolidar como o primeiro bairro ecológico da região dos lagos. Para chegar até aqui, foi preciso um trabalho sério e cuidadoso de quem sabe a importância de se preservar a natureza. Eu conheci Búzios em 1975. Eu era muito jovem e eu fiquei enamorado de Búzios, mas nunca imaginei que voltaria para morar. No ano 86 eu tive uma proposta de trabalho. E quando voltei, de novo fiquei apasionado por a vegetação, por a mata. E aí comecei a conhecer gente que muito interessante que morava nessa época em Búzios. De lá para cá, muita coisa foi feita pelo Instituto criado por Hugo, com a ajuda de outras frentes, como o poder público e a iniciativa privada. O destaque no bairro é a presença de uma estação de tratamento de esgoto, que também funciona como produtora de água de reuso. Além dela, o local ainda conta com uma fazenda de energia solar. Eu diria para você que falta muito pouco para a gente alcançar o nosso objetivo de ter o bairro totalmente classificado como o primeiro bairro sustentável e ecológico de Búzios. Tem também um projeto que está em andamento com relação à bandeira azul da nossa praia, que a gente também faz a coleta de qualidade da água, que dá também 100%. Tomara que a gente sirva como exemplo para que o município siga com essa ideia. A Praia das Caravelas é o coração da APA do Pau Brasil e abriga um empreendimento voltado para o turismo ecológico. A comunidade, formada por cerca de 70 casas, participou ativamente da criação dessa área de preservação e é pioneira na descoberta da árvore símbolo do país. Um ambiente urbano sustentável, que concilia desenvolvimento, cuidado ambiental e o bem-estar da comunidade. Aqui fazemos um trabalho em conjunto com a associação de moradores, uma comunidade, toda a Praia das Caravelas, que contribuiu nesse cuidado, nesse carinho. Fazemos separação de lixo, de matéria-prima, que é recolectada de forma diária e de aqui perto se faz um processo de compostagem, de transformação dessa matéria-prima em adobe natural, que é reutilizado aqui em jardinagem, em agricultura, em plantio e de alguma forma a gente vai contribuindo a gerar menos lixo no mundo. E se o bairro é ecológico, tem imóvel sendo construído de maneira sustentável. Essa aqui é a primeira casa que foi levantada entre as árvores. A estrutura dela, inclusive, é feita com o uso de materiais biodegradáveis, tudo pensado para não prejudicar o meio ambiente. A arquitetura procurou impactar o mínimo possível nas árvores. A árvore aqui é a referência. Então a gente fez a modulação dos cômodos e tudo mais e tal, respeitando as árvores maiores e pensando somente quando precisasse, foi o que a gente acabou fazendo, transplantar as menores. Acabou que uma grande, uma árvore adulta ali, provavelmente ela deve ter uns 100 anos de idade, que não teria condições de ser transplantada, ela ficou dentro da casa. Ela vai ficar, vai ser a dona da casa. Assim, com o devido respeito ao meio ambiente e entendendo que o mais importante é fazer parte dele, o bairro dá exemplo em Búzios e pode virar um modelo a ser seguido em toda a região. Afinal, a natureza por aqui vai muito além do oceano. Búzios é, a gente tem uma frase que a gente usa, é Búzios é verde. A gente conhece o Búzios azul, do mar azul e tudo mais, mas Búzios também é verde. A gente conhece o Búzios azul, do mar azul e tudo mais, mas Búzios é verde. A gente conhece o Búzios azul, do mar azul e tudo mais, mas Búzios é verde. A gente conhece o Búzios azul, do mar azul e tudo mais, mas Búzios é verde.